Mas, tipo, você não acompanha, mas tá ligado, tipo, que hoje a Karol Conká, o nosso brother lá, o Nego Di, comediante, saiu com a maior rejeição da história, das rejeições, né? Nem do reality show, do universo, né? Do universo. Mais rejeitado do universo, assim. Sim. Podia chamar pai do Afonso, tanto que eu... Não foi muito rejeitado. E aí, você sabe que, tipo, a Karol Conká... Sim. Eles querem que ela seja mais rejeitada que o Nego Di. Ah, então você sabe das fofoquinhas. Não, não, eu sei... Na verdade, as fofocas, eu vou entrar nesse mundo em fofoca, porque a gente vê rede social, eu tava vendo no Instagram que tem uma galera fazendo propaganda com isso aí, tá? Propaganda pra vender coisa, tipo, por exemplo, a pessoa... Já vi. É... Ganhe 50% de desconto num Botox. Acerte quantos por cento a Karol Conká vai sair da casa? Ah, eu vi no Twitter. Casa de apostas. Eu vi no Twitter um cara falou... Bolão. Um pix de R$1.500 pra quem acertar a porcentagem exata. Ele vai dar um pix de R$1.500 pra quem acertar a porcentagem exata. Só que aí tem essas paradas, né? Siga meu canal, não sei o que lá... Eu já aumento o engajamento da conta. É... Eu vi promoção de camiseta. Uma loja de camiseta falou que quer acertar se... Eles fizeram umas estampas... Só usando a imagem da mina... E foda-se. Pra monetizar e foda-se. Só que assim... E você não pode dar B.O.? Tipo, se a mina... Claro que pode. Claro que pode. Vai ganhar um milhão e meio depois só com processo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.